Confira os principais destaques do Diário da Região desta sexta-feira, dia 6 de agosto. No caderno Cidades, passageiros levam susto em pouso de avião em Rio Preto. Promotor abre inquérito para apurar falta de creches na cidade. Traficante é preso por tramar morte de IPM. Em economia, custo da cesta básica apresenta novo recuo em julho. Já na editoria de política, secretário dá ultimato para a empresa instalar cinco radares. Confira os melhores momentos sobre o primeiro debate entre os presidenciáveis. E para terminar no caderno de esportes, fase final do Grand Prix de vôlei feminino tem início em São Carlos. E saiba tudo sobre o jogaço entre São Paulo e Internacional pela Libertadores da América. Diário da Região, leitura imprescindível. Legenda Adriana Zanotto